Como diz ali, antes e depois. Mas muita coisa não foi dito ali porque o vídeo não podia passar de 5 minutos. Eu não queria tomar o tempo aqui dos senhores vereadores, de nossos convidados, ex-secretários, do Fimakim Amor, ex-colaboradores da nossa equipe, tanto da primeira gestão quanto da segunda. Mas eu queria destacar alguns pontos que ali não deu para colocar o vídeo. Por exemplo, me indignava muito, Lessa, quando a gente era vereador, ele era de novo, e a gente vê aquelas filas enormes, aquelas filas, as mães, para matricular seu filho nas escolas. Para matricular o filho numa escola, precisava dormir numa fila. Ou seja, naquela noite, as mães não dormiam. Meia-noite já indo na fila. Para serem atendidas às sete da manhã. E o Cláudio Silva está aqui, que foi nosso secretário. Muito obrigado, Cláudio, por aquele trabalho extraordinário. E desde Cláudio Silva até hoje, nenhuma mãe mais precisa dormir na fila para matricular seus filhos em qualquer escola pública de Salvador. que vai ter. começamos lá para a segunda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A queda de paradigmas. Eu cheguei na prefeitura, minha gente, em 2004, e eu encontrei um modelo de gestão que era completamente atrelado ao governo do Estado eu tive que devolver na primeira semana que eu tomei pós-presidente 3.500 funcionários da saúde e da educação tive que devolver na primeira semana porque existe uma lei de responsabilidade fiscal essa lei de responsabilidade fiscal ela não está em vigor antes de nós tomarmos pós porque se ela entrasse em vigor antes de nós tomarmos pós ela prejudicaria a carreira política de Marcos do PC em São Paulo e São Paulo e a presidência do partido da Marcos do PC eles foram planos futuros da Marcos do PC e se a lei de responsabilidade fiscal entrasse em vigor e pegasse a gestão de Marta ela não poderia ser candidata futuramente a pleitos maiores como a presidência da República por exemplo então deixaram acabar a gestão de Marta o PC para faltar em vigor a partir do 1º de janeiro de 2005 exatamente no dia que nós tomamos posse aqui nesta Câmara foi muita honra não posso ser aqui, presidente exatamente nesse dia 1º de janeiro de 2005 aí sim bota a lei de responsabilidade fiscal para funcionar começou assim nosso mandato começou assim e aí imediatamente na primeira semana recebo o julgamento do procurador que eu respeito muito o doutor João Cavalcante que disse prefeito, não tem jeito agora tem uma lei de responsabilidade fiscal e temos que devolver o governo do estado já mandou pedir para ele também não ser punido pela LRF a lei de responsabilidade fiscal 3.500 funcionários vamos ter que desativar aí por um tempo inúmeros postos de saúde vamos ter que despejar aí muitas escolas ainda bem que já entregam de férias mas o senhor vai ter que repor aí de alguma forma 3.500 funcionários que o governo do estado agora não pode mais emprestar para a prefeitura de Salvador até que já foi um ponto tivemos outros pontos pico na LRF que também fizeram aprender a gerir sem o braço generoso do governo do estado e aí nós vamos lembrar mais cedo que esse foi um dos grandes paradigmas de fato porque nós víamos como prefeitos que eram extremamente agraciados e ajudados pelo governo estadual quando meu pai foi governador eu me lembro que ele fez aquele projeto de obra marítima saindo ali do Jardim que era lá até Itabuã João Duval fez aquela extensão bonita da obra marítima e na época atribuía-se aquela obra ao prefeito Manuel Castro então havia uma simbiose por exemplo a o agrador de tudo de uma etapa porque ele falou só a época em Salvador na Via Náutica para as pessoas virem do subúrbio não é para dizer falou-se muito na Via Náutica as pessoas virem de lá de Santo Melo Parí parando em algumas localidades do subúrbio e uma das localidades já na cidade lá era Portanto Maitar e ali foi feito um atacador muito bonito com elevador eletrônico muito bonito para servir na Via Náutica pois bem foi feito com dinheiro na venda da Corelta mas muita gente atribuía a prefeitura de São Andor naquela obra da Ponta de Maitar e não ao governo do estado mas foi feito com dinheiro na venda da Corelta então essa simbiose que havia na época antes da gente tomar posse entre o governo do estado e a prefeitura era uma simbiose perfeita trabalhava com quatro mãos quando eu tomo posse aqui entra a lei de responsabilidade fiscal eu tomo posse junto comigo e aí até a ajuda do governo de estado dela foi muito difícil não conseguir a batalha de responsabilidade fiscal foi minha foi minha só esperaram o Marcos do Brasil sair da prefeitura de São Paulo e aí toma e lê a responsabilidade fiscal na cabeça de uma lei e como você alterar o modelo de gestão que tem que durar mais de 50 anos prefeitura quer que você fosse não estou aqui fazendo crítica nenhuma ninguém não estou aqui para criticar ninguém mas o modelo de gestão administrativa até então em grande da nossa capital era desse atrevamento simiótico entre o governo do estado e a prefeitura de São Paulo aí a gente quer se dar a gente com muita dificuldade que você não muda essas coisas sobretudo coisas que mexem com burocracia licitação isso é por conta da noite para o dia então foi muito difícil não foi fácil não e os postos de saúde enfim não deixamos nenhum serviço parar partimos para terceirizar os serviços rapidamente urgentemente e essa câmara aqui me ajudou muito muito mesmo tanto que no nosso primeiro mandato o líder aqui foi o deputado federal Sérgio Radeiro e o deputado de Salvador e Sérgio conseguiu aprovar aqui em quatro anos do nosso primeiro mandato 42 projetos de lei por unanimidade unanimidade você veja que o esforço foi reconhecido pela câmara e a câmara aprovou esses projetos todos por unanimidade em quatro anos mas vamos para diante quebrando paradigmas havia uma cultura na cidade no estado de não valorizar o celular público não estou criticando ninguém pelo amor de Deus não vai criticar ninguém mas é o modelo e aí o presidente quando me convidou disse diga o que você fez eu estou dizendo o que eu fiz só que eu estou dizendo o que eu fiz para dizer o que eu fiz eu tenho que dizer como estava antes então eu peguei oito anos de congelamento salarial do funcionário do público em Salvador oito anos de congelamento salarial em todo o funcionário do público de Salvador no final dos meus oito anos vamos agora correr mais oito anos eu fiz a segunda gestão com 126% de aumento real além da educação além da educação que era assim 126% de aumento real a gente conseguiu dar o apoio desta casa aqui porque aqui a prova aumenta salarial é câmera de melhoria dois com o apoio desta casa nós temos 126 líquido líquido tirar a ventilação tirada tirada a ventilação que era 5% alguma coisa durante os oito anos e aí foram 126% de aumento líquido para todo o funcionário do público que motivou a gente passou até a motivação do funcionário que agora trabalhava com mais entusiasmo com mais avidez com melhor vontade de se vir ao público claro se seu trabalho está sendo reconhecido e reconheçado porque não melhorava o atendimento ao público e assim foi feito notadamente notadamente nas áreas de educação e saúde pública e disso foi muito horror e mentira isso não apaga a história você não tem que apagar a história e aí vamos adiante quebrando paradigmas você viu na BDU o BDU opiciou que a gente gerasse em Salvador somente em empregos diretos 400 mil novos empregos em Salvador só os indiretos agora como eu falo direto não é só a construção civil é toda a cadeia produtiva desde a loja que vende o cimento que vende a beira o tijolo até chegar na compra na construção civil você tem uma cadeia produtiva essa cadeia produtiva até chegar nas empresas de construção civil essa cadeia produtiva chegou depois do nosso BDU eu digo nosso porque a gente aprovou muita dificuldade mas esta câmara que me auxiliou 400 mil novos empregos em Salvador foi outro legado que nós deixamos aí para você procurar um canador pedreiro pintor eletricista você tem que mandar buscar um pedreiro da Bahia porque a cidade aqui estava de pleno tempo a cidade estava de pleno tempo os vereadores aqui se lembram até você na Futebolida com a época também você se lembram que aqui não se achava um pedreiro um encantador um eletricista um pintor tinha que trazer para o interior o repouca muita gente fez o repouca pegar serviço e salvador porque o PTTU que está ali que foi muito criticado na época foi que gerou esses 400 mil empregos diretos fora os indiretos e aí quando falaram da saúde encontraram um plano de carros de salários que era apresentado há mais de 30 anos os servidores da saúde a mais de 30 anos pediam um plano de carros de salários e com o secretário José Carlos Pinto discutindo uma categoria nós conseguimos entregar um plano de carros e salários desejava mais de 30 anos fizemos um concurso público na saúde também para cobrir aquele buraco dos 3 mil servidores que eu tive que devolver fizemos um concurso para 3 mil e 500 novos servidores para a saúde a secretária de saúde a época Tatiana Paraíba está aqui e eu queria lembrar que os agentes de endemias e os agentes comunitários que são a classe de agentes de saúde encobaram na porta do gabinete da secretária Tatiana Paraíba paraíba as portas abertas era um pico todas as portas abertas uma vez eu fui lá na secretaria despachava na secretária e eu fiz um pedo aí ele disse não ela só trabalha assim não é de chão é assim mesmo você que andava no povo porta aberta porta aberta quer dizer quebramos muitos maravigmas e a quebra desses maravigmas incomodou é óbvio incomodou muita gente mas vamos adiante eu vejo aqui a verá eu vejo novamente de novo e ele é Stock Car que grande Salvador recebe Stock Car os homens eram disputadíssimos porque a torcida do Stock Car vibraram como Salvador e realizar Stock Car mas ele ele é a fórmula de novo em 2005 do comércio que fez também com que os autés se aparrotassem diante ao automobilismo sempre é financiado numa cidade turística como é que o automobilismo não é financiado e o quilômetro de Arranca na cidade baixa o quilômetro de Arranca na cidade baixa no comércio também vários anos seguidos o quilômetro brasileiro de Arranca olha que pouco nós chegamos é tanta coisa que a gente despreta mais gente o palanço do rim o cafezeiro do lembrado o rim tinha uns pedaços do pau lá quebrado e a gente fez o palanço do rim novo a partir para os vingadores do vitória do São Salvador do São Cristóvão todos aqueles clubes disputavam a prática do rim o foco do São Marcelo o foco do São Marcelo a primeira participou da abertura do governo de nossos entes com as ONGs muita dificuldade colocada pelo infano como sempre muita dificuldade nós conseguimos conversando muito exaustivamente com o infano a gente conseguiu que ele liberasse e Magdalena foi que fez a música da inauguração do foco de São Marcelo aberto para os estudantes e os turistas visitarem diariamente de domingo a domingo boa lembrança pra que eu bem gente eu não quero me estender muito porque eu sei que os vereadores vêm falar também e os convidados também querem a área da cidadania tem uma coisa também que nós fizemos que eu não posso me esquecer as igrejas evangélicas reclamaram muito no atendimento e de multas muitas multas muitas multas sobre as igrejas evangélicas e aí eu fui apurar aquilo depois de eleito o prefeito eu digo vinhos porque é tanta luta em cima das igrejas evangélicas e aí descobrimos o que? descobrimos que havia uma intolerância religiosa coisa de hoje não está tanto assim mas naquela época há 10 anos atrás em Salvador 10 anos atrás que ela sava na cidade toda a intolerância religiosa de lado a lado de lado a lado não tem nem inocente não mas nós esperamos claro que o senhor nós rasgamos todas as multas abusivas com a omissão sonora inexistente aplicada sobre todas as redes evangélicas educação olha a Deus sim e tem outra coisa interessante na área da cidadania nas ilhas nas ilhas eu fico feliz quando eu vejo hoje o prefeito o prefeito você tem ideia que fizeram carnaval e revelou nas ilhas presidente eu fico feliz porque quem quebrou aquele paradigma como nós nas ilhas não tinha carnaval nas ilhas não tinha revelou não tinha nem coleta de lixo nós contratamos uma empresa que venceu a licitação a JG e passamos a fazer coleta de lixo nas ilhas transporte escolar marítimo gratuito para os filhos das ilhas que precisavam estudar o continente e inauguramos o circuito de carnaval e de revelou que eu vejo que a atual administração mantém e eu aplaudo por isso para que as ilhas não voltem a ser o que eram com essa iniciativa seguida pelos prefeitos que nos sucederam eu parabenizo aqui o prefeito a SEMINER e o prefeito do Lourdes as ilhas pertencem ao mesmo corpo que é Salvador mas não era essa a cultura não era essa a cultura então outro paradigma que nós quebramos incorporar as ilhas ao organismo chamado Salvador a ambulância não teve só a ambulância nós tivemos também o helicóptero do SAMU-1-2 Lula atendeu 43 ambulâncias do SAMU-1-2 logo de cara o presidente Lula atendeu 43 ambulâncias depois depois outro ótimo mais 20 e poucas depois outro ótimo mais 20 e poucas e aí a gente foi dando manutenção nessas ambulâncias e nunca faltou o SAMU-1-2 aliás a ambulância do SAMU-1-2 ela atendia mais a ilha de Itabarina que tem outra prefeitura atendia mais a ilha de Magrante que tem outra prefeitura do que atendia aos moradores da ilha de Maré de Marabana por Jesus eu digo gente o que é isso a ambulância é de Salvador mas não ia negar o atendimento mas você deve atendimento não dá para negar o atendimento tentamos contar com a prefeitura de Itabarina para os outros braços lavou as mãos e continuamos usando falei com o prefeito de Maraganda lavou as mãos mas a gente não tem a necessidade de assistência de atendimento a ambulância vai vai para essa maria e vai atender e continuamos assim com a ambulância que graças a Deus eu soube que até hoje continua atendendo a toda a sua mas isso tudo foi o presidente Lula eu dei a sorte de pegar o presidente Lula seis anos eu tive seis anos como presidente que não me deixou contar nada dentro do que a lei de responsabilidade fiscal permitia dentro do que a lei permitia o governo Lula eu não tenho queixas só tenho agradecimento me deu tudo o que eu precisei dentro da lei de responsabilidade fiscal foi um grande parceiro em Salvador nesse momento que a gente se viu sem governo de Estado a gente se viu assim sem fechão para avisar foi o governo federal o presidente Lula me ajudou muito e o pessoal a gente tem que pegar seis anos com ele pois bem o metor de Salvador como muita gente fazia deboche piada por que esse metrô no mar não anda não é na ura gente o metrô veio parar em nossas mãos em 2005 com 25% das obras físicas prontas eu falei 25% de obras físicas prontas eu meditei com 99% de obras totais físicas estruturais técnicas 99% e digo um grande alegado nisso o deputado federal João Leão o deputado federal João Leão chegava na prefeitura seis de amanhã saia meia noite todo dia faltou apenas 42 mil reais para a gente terminar as estações da pontua até o retiro 42 milhões de reais faltou apenas para fazer o cheque final das estações do trecho colocou retiro por causa desses 42 milhões se terminou que a gestão e a gente não pôde entregar esse primeiro trecho que ia somente até o retiro mas já era o primeiro trecho e já respondia àqueles que instituavam irregularidades que instituavam coisas erradas não teve nada de nada fiquei com 25 e deixei com 99 tanto que quando o prefeito passou para o governo do estado imediatamente foi inaugurado imediatamente foi colocada na operação porque eu passei com 99% o metrô quando veio até a volta inaugural junto com o João Leão não sei quem assistiu aqui mas nós tínhamos a volta inaugural da estação da barba até a estação do retiro eu e o chefe da casa serviu na época de João Leão aquilo pelo lado porque damos todo mundo para proberir pouco se interessaram mas saiu do diálogo especial pelo menos do diálogo especial que era a única arma que a gente tinha do diálogo especial a gente colocou essa volta em uma aula do metrô de Salvador agradecer também ao ex-secretário do Betrô que também nessa obra do Betrô foi um Paulo Arte também antes do deputado João Leão secretário Carlos Soares também queria agradecer sua presença e agradecer também o que ele fez na secretaria de educação do período que ele foi secretário de educação ele como professor do município como professor do estado me ajudou muito na questão da sensibilidade para os reajustes reais de salários tão necessários que há oito anos vinham congelados então o secretário Carlos Soares ele tinha essa sensibilidade dentro dele por ele ser uma vítima também era professor do estado e era professor do município duplamente vítima quero agradecer também a Renatinho da Transalvador Renatinho me dizia ontem gente que o prefeito que fez mais passarelas em Salvador como os dois já tem Renato foi o prefeito que mais fez passarelas preocupado com a questão do pedestre porque em uma cidade qualquer a preocupação é sempre do automóvel a última preocupação é que é com o pedestre você olha quando se não for uma via um conjunto habitacional a preocupação não é o pedestre é o carro o carro que se transporta com a pessoa que é um instrumento altamente egoísta individual é o carro que se transporta com a pessoa ele é uma arma na mão de alguns pois bem ele me lembrava a mão que nós fizemos 100 números de passarelas em Salvador derrubando 14 passarelas em 8 anos dá quase 2 passarelas por ano que é o fim das claresal lembra o Valde Jorge mas gente tiramos do papel uma coisa que ninguém acreditava mais já era um reenviado já era um reenviado ninguém acreditava mais o reenviado sabe o que que nós tiramos do papel e entregamos no dia do desfile de 2 de julho a guarda municipal de Salvador a guarda municipal de Salvador eu nem lembrava quem estava mais eu era vereador nessa casa assinei a Eurvânica pela assinatura dos na época em 35 vereadores eu era 40 nós assinamos eu a Guarda Municipal não era essa foi ninguém que estava mais em 89 a Guarda Municipal de São Paulo a Guarda Municipal não vai sair ainda mais agora que o prefeito não tem o apoio do governo do estado saiu a Guarda Municipal com 1.300 homens a Guarda Municipal de São Paulo foi nombrada com 40 homens a Guarda Municipal do Rio de Janeiro quando foi nombrada foram 63 homens a de Salvador foi com 1.300 homens ajudando muito a Polícia Militar inclusive então tudo que debocharam tudo que criticaram precisavam de Jesus e depois ouvi um pouquinho também com essa nossa palestra porque o ser humano tem essa não são todos mas o ser humano tem essa coisa ele tem que ficar mais do que reconhecer gente outra coisa que eu fiz assim com muito abono no coração Anderson desculpe eu não devido a sua voz eu estava viajando eu não estava em Salvador mas eu concluí pela internet fiquei muito feliz parabéns eu gosto muito de ser mais do deputado no governo de Carlos e de você por consequência gente uma coisa que ninguém acreditava mais vamos lá o Orival Evangelista tá aqui já foi o ex-capitado o Orival Evangelista é avô do Orival Evangelista né ele pediu a João Duval na época em 1983 que João Duval fizesse uma travessia marítima pra diminuir o sofrimento dos moradores do subúrbio porque pra sair do subúrbio e vir trabalhar na cidade baixa na cidade alta tinha que pegar dois ou três ônibus e passar de ônibus em Salvador sempre no cara né sobretudo para os moradores do subúrbio e aí João Duval atendeu João Duval atendeu lá na década de 80 quando ele foi governador e veio uma travessia plataforma em Beira plataforma em Beira a 50 centavos e 25 centavos na meia para estudantes João Duval seguiu o governo a pressão dos empresários de ônibus foi tão grande em cima dos prefeitos que passaram por Salvador que essa travessia plataforma em Beira foi cancelada aí o nome vem de volta 30 anos depois que o João Duval com o governador e aí em Alcura estava sendo a plataforma em Beira a 50 centavos e 25 centavos na meia bonito isso quer dizer essas coisas não tem preço essas coisas não tem preço agora tem uma coisa que eu não vou deixar de destacar vereador nada é quem comandava o nosso amigo participativo na nossa gestão não é Martinho eu demonstro o que eu a vejo porque a gente fez as coisas no analógico tudo no analógico não tinha internet não tinha facebook não tinha instagram não tinha nada whatsapp era plenários né populares ali text a text onde tinha briga às vezes né porque o grupo de moradores queria que o orçamento participativo em casa da obra aqui não tinha